Meu nome é Bruno, e sejam todos muito bem-vindos ao canal Capoeira Desenhada. O agogô, também conhecido como gã, é um instrumento musical, formado por um único ou múltiplo sinos originado da música tradicional yorubá, da África Ocidental. O agogô pode ser o instrumento mais antigo do samba. Usado muito nas rodas de capoeira, samba e maculelê. É também um instrumento de ofone, pois necessita da vibração para sonar. Faz parte da bateria da roda da capoeira, onde é mais conhecido por gã. Nome este que vem de agogô, palavra nagô que significa relógio-tempo, assim como um som extraído de um instrumento metálico ou de madeira. Existem dois tipos de agogôs. O de ferro, tem formato de sino com põe-se de duas e até quatro campânulas de ferro. O de castanha, geralmente usado castanha do Pará. Ambos de tamanhos diferentes, ligados entre si pelas vétices. Para se tirar o som desse instrumento bate-se com uma baqueta de madeira nas duas bocas de ferro, ou de castanha do instrumento. A palavra agogô vem do yorubá-gogô, que significa sino. O agogô é um instrumento musical idiofone, compõe-se de duas até quatro campânulas de ferro, ou dois cones ocus e sem base, de tamanhos diferentes, ou folhas de flândres, ligados entre si pelas vétices. Pertence ao orixá-o-gun. Usado no candomblé onde também é chamado de gã. E em outras religiões afro-brasileiras. Por isso é o primeiro instrumento que deve ser tocado nas liturgias dos cânticos. Como é um objeto sagrado. Antes do seu uso deve passar por rituais litúrgicos de consagração. Isso implica banho de folha, ervas, sacrifícios vegetais, animais e minerais para adquirir. Força vital, no sentido de interferir no transe dos iniciados. No candomblé é tocado com o Akidavi. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Bons estudos e até o próximo vídeo.